Olá amigos, estou aqui novamente para dar aquela dica sempre rapidinha para vocês. Asma e bronquite. Olha, nesse tempo frio, com essa mudança de tempo, o que as pessoas estão sofrendo com asma e bronquite é uma pasta que eu vou ensinar para vocês, que é para tratar asma e bronquite, dá um resultado maravilhoso. Muito simples de fazer, mas tem que ter todos os ingredientes, não adianta fazer só com a metade. Na Índia, eles usam muito, nos tratamentos indianos, transformar as ervas em pó e misturar ao mel. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. É uma pasta indiana para asma e bronquite. Olha, você vai pegar aí alcaçuz em pó. Vou fazer uma quantidade menor aqui. Na sua casa, você pode fazer 50 gramas de cada, tá? Você vai pegar 50 gramas de alcaçuz. Então, estou colocando aqui um pouquinho, como se fosse 50 gramas. 50 gramas de alcaçuz. 50 gramas de angico em pó. Sempre a mesma quantidade. Não pode faltar nenhum. Chaxim em pó. Esse produto para asma, bronquite, é maravilhoso. Ele é feito da folha do chaxim. 50 gramas. E por último, pulmonária em pó. 50 gramas. Isso aqui, não precisa colocar na geladeira. Não estraga. Primeiro, você mistura bem esse pozinho, ó. Vendo sua casa. Você pode usar uma vasilha de vidro. Não usa vasilha de alumínio, porque senão vai oxidar o seu produto. Tu nunca prepara produtos, remédios em vasilha de alumínio. Porque ela oxida. Nem para chá, a gente deve fazer em vasilha de alumínio. Aí eu vou vir aqui, colocando mel aos poucos. Isso aqui tem que ficar uma pasta. Ó. Então, na sua casa também, você vai fazer isso. Para essa quantidade, você vai usar mais ou menos quase um litro. Praticamente um litro de mel, viu gente? É para 50 gramas de cada. Ó. Então, a gente vai mexendo aqui, ó. Ela já vai encorpando, como se fosse uma massa de bolo. Ó. Ô, seu André, posso dar para o meu netinho? Olha, se o seu netinho tiver acima de 3 anos, pode. Acima de 3 anos, pode dar colher de café, 4 vezes por dia. Adulto, colher de sopa, Mari. Ó, tem que ficar assim, olha. Tá vendo, ó. Olha aqui, ó. Fica uma massa de bolo. Então, isso aqui não é só no período que você está atacado da asma e do bronquite, não. Faz um tratamento desse pelo menos 4 a 5 meses. Nesse melhorando, continua tomando até terminar essa quantidade que eu ensinei para vocês, que é 50 gramas de alcaçuz, 50 de angico em pó, chaxim 50 em pó e pulmonar é 50 com mel. E eu também queria falar para vocês sobre o óleo, esse aqui, ó, o óleo de fígado de bacalhau. Não é aquele que tem um cara com peixe nas costas, não. É a cápsula de óleo de fígado de bacalhau de 250 miligramas. Adulto pode tomar 4 cápsulas depois do almoço e 4 cápsulas depois do jantar. Criança pode tomar, acima de 3 anos, pode tomar 1 cápsula depois do almoço e depois do jantar. E onde compra isso, André? Olha, Maria, qualquer lugar no Brasil que as pessoas estiverem, elas podem mandar uma mensagem para pedir informação para 011-991-62-9753, 011-991-62-9753, se preferir ligar, também será um prazer, 011-2950-2304, 011-2950-2304. E eu queria te pedir também, você já escreveu no meu canal? Eu já, se você já escreveu. Já, então tá bom, Maria, obrigado. Se você não escreveu ainda no meu canal, faça igual a Maria, escreva. Você vai ali do lado direito, aperta aquela setorzinha, você já escreveu no meu canal. Divulga também para os amigos. E se você preferir também, se você não gostar muito, divulga com os inimigos. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica. E aí